O que aconteceu é a dúvida. Apef. 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 Aquele brinquedinho. Apef? Uhum. É. Os cadáveres já decomporam. Puta merda, os cara pegou o ataque e fez ela de danada. Por isso que ela tá com essa roupa. Tudo. Como foi? Não tô te entendendo não. Não? Não foi isso? Não foi isso não, pô. O chefe veio aqui. E pediu as armas. Exatamente. Puta que pariu. É. Todas elas. Apef. 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 É, ele queria pelo menos uma. Porque ele falou que a gente perdeu todas. Teríamos que invadir a DP. Para resgatar. Aham. Mas ainda bem que você tá com uma, né? Ha, João. Nossa senhora. Aaaaaaah. Hehehe. Quer saber por quanto tempo, né? É, até isso. Apef. 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 É, entendeu? É, eu vou colocar no ar. Que isso, véi. Ó. A não ser que eu saia pra um quebrinho hoje. Brrr. 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 Brrr... Brrr... Blrr.... Brrr... Brrr... Brrr É só isso, né? Cara, ser simples é o que te faz grandes ou apá? Ó, apá, apres. Ó, apum, apá. Três. Ó, apá. Ó, pelilim. Pelilim. Olha o seu celular. As pessoas. Para colhar o telefone, eu acho. O apadrinhamento do grupo da hipista cancelou. Não precisa mais. Beleza. Vai, amor. Aham. Ele já... Salvou. Ele tava com uma sabedoria. Ah, Glória. Aham. Só que apadrinhar... Só tem que apadrinhar antes da taxada. Não entendi. Alguém entendeu? Não. Entendi também não. Acho que dessa vez ele ficou errado. O chefe chegar aí. Acho que tem apadrinhar antes do chefe, viu? Vai tomar a taxada. Não entendi. Beleza. É. Vá, pá. Beleza, beleza, beleza. Vá, pá. Ah! Ô, pelilim. Olha o seu celular. Olha o seu celular. Olha o seu celular. Tá, velho. Eu acho que a idade chegando. Se tu quer... Fica seu nome. Se tu quer o quê? 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 Se tu quer, eu quero. Se tu quer, eu quero. Se tu quer, eu quero. Se tu quer o quê? Se tu quer o quê? É verdade. Dito isso, cadê o Biro? Cadê o Miquéias e cadê o tal do mal? Mano, eu encontrei o Miquéias esses dias. Ele tava arrumando briga numa festa e tomou taxada do Magrino. Meu Deus, será que ele se perdeu no número das drogas? Ah, ele tava com a cara mais pra dentro do que parece. Não sei por quê. Em questão do número, todo mundo perdeu todos os contatos hoje, né? Nossa, mano. Todos, todos, todos. E eu perdi o contato do do mal também que eu tinha. Vai ter que caixar eles na rua, hein? Opa, opa! Opa! A Pipi. Peraí. A Thay beijou o quê? Pegou a mãe da Thay. Não, eu não. O Apá que agrega o quadrasto dela. Quem que é sua mãe, ô Thay? A Pipi. São duas mães, são duas mães, tá? Eu tenho três, na verdade, né? Pimenta, Ana Brisa e a Milena. Ele pegou as três. A Milena sumiu e aí a Ana Brisa e a Pimenta apareceu. E o Apá pegou a minha mãe e o velho também. Não conheço, mas boa sorte, hein, Apá. Imagina a árvore. Perfeito, velho. Mano, tá, então a gente precisa dos três e a gente não tem o contato dos três, é isso? Isso. Alguém tem o contato do Miro? O que é fácil? Eu tenho. É só ligar pro Miro e ver se ele... Quer que liga? É, liga pro Miro aí. É mais fácil. Eu consegui o contato hoje do filho do Dumao, eu nem sabia que ele tinha filho. O Dumao, quem tinha contato era o Ratão, mas eu perdi o contato do Ratão, então eu não sei. Ratão é o LG? É, acho que é. Eu tenho contato. Ele trabalha pra... Pra Brita? Aham. Eu tenho contato. Tem um rodar pra Brita aqui. Mas eu acho que ele... É porque tipo assim, acho que ele conheceu... O Miro? Que Miro? Ah, o Miro no seu cu e a tiro. Entendeu. Acho que tu ouvimos. Miro na tiro, não? Não, ele deve tá dando tiro em alguém. Deixa eu pedir ele aqui o número deles. Alguém deve ter clicado ali no casal. Mano, será que o Dumao pelo menos apareceu? Porque da última vez que a gente tava... É meu pai. Mas aí, né? Da última vez que a gente tava procurando, os caras falaram que ele tava sem PC. Pra ter uma ideia. Agora, pra gente achar... Tá. Então, beleza, rapaziada. A primeira coisa que a gente tem que fazer agora, no momento, é tentar achar Miqueias, Biro e esse tal de Dumao. O que tá aqui? Oi, Miro. Tão te odiando pelo João. Mas aqui, você tem o número do Biro e do Dumao e do Miqueias? Dumao? Você pode me mandar, por favor, o número dele aí? Por favor, exato. Tá. Manda aí. Nós. Pronto. Pega o celular aí. Mano, Biro, olha o que que eu imaginei, né? A gente tinha conseguido o resgate e o Biro ia, pelo menos, manter próximo. Porque eu escutei a voz do Biro lá no hospital. E ele tava brigando com um tanto de gente. Aí, depois, eu não vi ele mais. Tomara que a gente achie ele antes dele voltar pra cadeira. É, exato. Esse é o problema. Mano, tá. Eu vou atrás do Biro, então. E agora vocês ficam na resposta, então, de falta quem? Miqueias. Pega o número aí. Já achei um, já. Anota aí. Qual que é o número? 01. 01. 038. 038. 038 562. 562. Eu acho que esse é o do Mal. Do Mal? É, tenta aí. Opa, bicho, tu foi uma pergunta. Esse aí, João aí, minha irmã, toca só quando tu chama alguém... Alô? Alô, quem fala? O, aqui é o do Mal. Ô, do Mal. Prazer, beleza? Meu nome é Levi, velho. Ô, beleza, beleza, Levi. Ô, do Mal, sei que você deve estar ocupado agora trabalhando, seja lá o que você tá fazendo. Mas, irmão, a gente tem uma oferta pra você, entendeu? Alô? Opa, a ligação caiu aqui, ô, Levi. Beleza, caiu. Tem um telefone tocando aí ou tem um telefone tocando aqui? Acho que é aí. Tá, vou desligar aí. Beleza, caiu. Mas me liga, né, mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma gatinha aqui do lado. Mas que voz é essa, né, velho? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto